Abertura Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Teve minha mão, vem cá O segredo vou te contar Conjira-me, Mili, vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a gira-me, Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a gira-me, Mili, vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a gira-me, Mili, com a gira-me, Mili Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Amigos para sempre vamos ser Amigos para sempre vamos ser Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçado Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela Transsiberiana E Transmongoliana Mili, milha beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, O, P Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, C Now eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Gira, gira, mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente E nunca está contente E nunca está contente E nunca está contente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Desce, 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 desce e nunca está contente O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zedra Ia, ia, ô Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista, motorista Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador 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 Olá, Mili amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Gira Mili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé! Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ombro, gilipé, gilipé! Agora, sem cabeça e nem ombro! Gilipé, gilipé! Gilipé, gilipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Gilipé, gilipé, gilipé! Agora, sem cabeça, ombro e joelho! Pé e pé! Pé e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Pé e pé! Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora, sem cabeça, sem cabeça, sem cabeça! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Oh, shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head Shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Now without your head Your shoulders, your knees And your toes Eyes and mouth and ears and nose Now let's bring everything back Eyes and mouth and ears and nose Eyes and nose, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Eyes and nose, knees and toes Knees and toes Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você Vamos juntos para a selva Giramilce encontrar Onde ela mora Sua casa A gente vê E canta coisa para aprender A giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da giramile sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra, seu hipopótamo e o tucão A giramile tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Vamos juntos para a selva, a giramile encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Oma, 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 oma Meu cachorro, meu amigo, sempre a lágrima e a pula Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Meu cachorro, meu cachorro Meu cachorro, meu amigo, sempre a lágrima e a pula Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e pra sempre vai ser o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, 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 miau Au, au, au Miao, miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira a milha e seus bichinhos Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sobra a vela E faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, 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 é hora Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns! Inscreva-se em nosso canal! Mili, mili, beijos pra você! Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! É sempre neleve o pé Neleve o pé porque não quer Ele merele nele que Neleve o pé porque não quer Mes que chulé! Mes que chulé! Estipi neleve o pé Neleve o pé porque não quer Ele merele nele que Neleve o pé porque não quer Mes que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Musco chulú! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora no lagoa Não lava o pé porque não quer Musco chulú! Muito bem! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Quase, quase virou Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quase, quase virou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha, só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha lá no céu Vou ficar aqui dormindo pra esperar Papai Noel Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos